E, ó, agora, momento muito legal e divertido, que é o Resta 1. Tá preparada? Tô. Então vamos de Resta 1. Então tá. Tem até vinheta, porque o negócio vai ficar sério. É, eu tô... Não olha. Ah, não olha. Não olha. Não olha. É o seguinte, temos aqui o... Sabe o jogo Resta 1, aquele, né, que vai tirando as bolinhas até sobrar um? Aqui é a mesma coisa, só que temos 10 pessoas do seu universo, pessoas do seu convívio, da sua vida, e 10 situações hipotéticas inspiradas na sua vida também. Tá. A gente vai tirar uma situação por vez e você vai escolher uma pessoa pra cada situação, justificar, não pode repetir a mesma pessoa e você nunca sabe que situação vem. Tá bom. Aí no final vai sobrar uma situação pra uma pessoa e é isso. E resta 1. E resta 1. Pronto. Então pode olhar. Só pessoas aí, ó. Só que eu amo, só gente que eu amo. Miguel Falabella, Jane, Fê Souza, Fê Montenegro, Tiaguinho, Tatá, Jarba, Sofia, Paola Oliveira e Enzo. Ah. Então vamos lá? Vamos. Vamos. O que eu tenho que fazer? Escolha aqui que eu tiro um papelzinho pra gente ver a situação. Vamos lá. Produziria um musical sobre? Sobre quem aqui? Vai ter que escolher alguém, hein? Sobre Fernanda Montenegro. Ai, nossa, sim. Já pensou a vida dela? Que coisa maravilhosa. Ia ser incrível. Ia ser incrível. Não, precisa ser feito esse musical. Agora é o momento que eu tento tirar esse imã. E nada dá certo. E nada dá certo. Foi. Eu vou te ajudar. Foi. Foi. A gente vai mudar isso pra próxima, hein, gente. Que o povo fica falando. Arruma esse imã. Arruma, gente. Ninguém arruma. Vamos ajustar. Vamos ajustar. Tá. Fernandona. Como seria esse musical? Fernandona ou musical. Ai, pronto. Né? Como seria? Amor, seria desde o início da carreira dela. Porque pensa numa pessoa que trabalhou na vida. Uhum. Pensa numa pessoa que é libra com capricórnio. Nossa, sim. E só trabalhou. E segue trabalhando. E segue trabalhando. E trabalhou a cabeça dela. Trabalhou a maturidade dela. Ela é uma mulher de 94 anos que não dita regra. Porque o que acontece quando a gente vai amadurecendo? A gente vai ficando um pouco dona da razão. Meio ditando regra. Fernanda não é assim. Fernanda é uma pessoa que escuta. Ela escuta o que o outro tem pra falar. Ai, que lindo. E ela... E ali ela vai se alimentando da juventude ou de outras coisas que ela recebe dessa outra pessoa. Ela é muito adequada, Fernanda. Ela é muito especial. Eu já trabalhei bastante com ela. Eu gosto demais dela. Como pessoa, principalmente, a atriz é um monstro. Sim. Mas como pessoa, sabe? Sim. Eu aprendo muito com ela. Eu tenho frases dela que reverberam na minha cabeça. Tem uma, assim, que você pode contar que ela já te disse? Tem. A gente tava fazendo As Filhas da Mãe. Ela era minha mãe. Sim. Na novela, eu fazia uma transexual. Ramona. Ramona. E aí, a novela quis sair do ar. Quer dizer, quis sair do ar é ótimo. A TV Globo quis que a novela saísse do ar. Sim. Em duas semanas, ligaram pro Silvio de Abreu dizendo que em duas semanas a novela tinha que terminar. Um perrengaço dele pegar a história toda, colocar em duas semanas e finalizar a novela. Foi muito ruim. Foi muito chato. Estávamos eu, Fernanda, Tony Ramos, todos amiguíssimos do Silvio de Abreu. Eu peguei e liguei pra Fernandona e falei, nós temos que fazer alguma coisa. A gente tem que ir lá, na direção da Globo. A gente tem que dizer que isso é inconcebível, fazendo uma coisa dessas com o Silvio de Abreu. Um autor da categoria dele e tal, não sei o que. E ela ouvindo. Aí ela disse, minha querida, nós somos empregados da TV Globo. Nós não somos produtores das nossas peças. Não é a gente que manda. Então, é muito bonitinho isso que você está falando. Mas não vai adiantar nada. A gente ir até a direção da Globo, ninguém vai nos escutar. E nada disso vai adiantar. Ao contrário, vão ficar com mais raiva ainda do Silvio. Do nosso amigo que a gente ama tanto. Então, meu bem, vamos fazer um grande jantar na sua casa. Uma grande homenagem para ele. Todos os atores, um vídeo maravilhoso para ele ter este vídeo. Olha! Da gente dizendo tudo o que a gente acha dele. Ah! E aqui, nós somos meros empregados. E a gente não manda em nada. Não são as nossas peças. Um choque de realidade. É. Um traque. E assim, várias coisas que ela me disse na vida que eu guardo para mim. Que legal. A partir daquele momento. Porque como a gente é produtora e dona dos nossos projetos. A gente vai meio na frente, meio virando. Não adianta. Estava certíssimo. Muito bom. Falando de Globo, você encerrou seu contrato. Sim. É de 40 anos, né? 40 anos. Com a Globo. É um marco aí. Como que é essa sensação? É um dorzinho no coração ou um alívio? Liberdade? Nenhum dos dois. Porque tem uma coisa acima disso. Que é uma coisa chamada gratidão. Eu entrei lá com 17 anos. Sim. Uma menina. Só para você ter uma ideia. A maioria das pessoas da técnica me chamam de Claudinha. Eu entrei uma menina, né? E saí eu 57. Foi uma linda carreira. E eu acho que eu tive a oportunidade de ter um emprego fixo. Que é uma coisa única na nossa profissão. A gente não tem nunca nada fixo. É tudo alto e se baixo. Uma hora tá, uma hora não tá. E eu tive essa sorte muito bem tratada. E muito valorizada. Então, tem um amor pela TV Globo. Um amor por essa marca. Por essa empresa. Uma gratidão por tudo que eu fiz junto com eles lá dentro. Quantas mãos foram estendidas para mim. Então, não é nenhum alívio, nenhuma dor. É uma sensação deliciosa de já, já eu estou de volta. Sim. Vou estar sempre com eles ali no meu coração. E fazendo coisas. E saindo, voltando. É uma relação de amor. Você tem vontade de fazer streaming? Tenho. Tenho? Tenho muita vontade de fazer streaming. Principalmente série. Eu fiz muito pouco. E filme e cinema. Que eu tive a oportunidade de fazer muito pouco. Porque eu fiquei na televisão e no teatro. Uma em seguida da outra. Me chamavam para fazer um filme e não tinha agenda. Eu não conseguia. Agora, eu tenho. Porque eu produzindo os meus espetáculos, eu consigo ajeitar. Sim. Né? Quero muito trabalhar com outras pessoas, com outros diretores. Outros formatos, né? Outros formatos, outros elencos. Eu acho... Eu vou adorar fazer isso. Eu adoro uma novidade. Eu sou duvidadeira. E você acha que vai pegar a novela no streaming? Porque agora está vendo essa onda. Né? Teve até... Como que é? Pedaço de mim. Teve agora, né? Gostei também. Vai ter também a remake de Dona Beija. Beleza Fatal. Eu acho maravilhoso, gente. Porque novela está no nosso DNA. Sim. Quem não viu integralmente... A mãe viu, a avó viu. A gente pequenininha estava ali. Faz parte do DNA do brasileiro. Não tem como não gostar de novela. Sim. Então, eu acho que a novela vai funcionar lindissimamente no streaming. Eu estou torcendo para que isso aconteça. Vamos ver. Você vai fazer uma. Vou. Eu quero ver. Eu vou. Eu vou. Antes da gente passar para a próxima, eu quero fazer um pedido de uma cena nesse musical. Hum. Vou ter que esperar você deixar a sua xícara. Cena de Sassaricando, cumprimentando. Ai, Dona Fernanda dos Montenegro. Não, eu não me acredito com essa bocona, Dona Fernanda dos Montenegro. Pronto, era isso. Era para isso que eu chamei a Cláudia. É isso. E eu sou a Fernanda também. Ou seja, casou. Casou. A gente pegou essa imagem na câmera aberta, né? Você só não é dos Montenegro. É só não sou Montenegro. É só não é dos Montenegro. É isso. Eu amei. Tem que ter essa cena. Claro. Vamos para a próxima. Vamos. Vou puxar aqui. Tá bom. Não lembro a ordem, eu sei a ordem. Seria a minha dupla sertaneja, uma homenagem à favorita, a Dona Tela. Já sei. Quem? Tiaguinho. Amo! Não sei se eu consegui tirar. Tiaguinho de dupla sertaneja. Olha isso. Como seria isso, gente? Que graça. Adoro esse menino. Já cantou com o Tiaguinho ali num rolezinho, em casa? Sabe que não? Não. A gente nunca cantou, a gente só fofoca. É? É, nunca cantamos. Mas eu tô pronta pra cantar com ele a qualquer momento. O que você ouve em casa, de música? Tudo. Mas o que você mais ouve? Você ouve um pagode? Ou é mais um pop? É mais um pop. É mais um pop, é mais um jazz, é mais um blues, que eu amo. Tá. Mas ouve pagode também. Tem alguma coisa delusitada que você ouve assim? Será um funk? Não. Não, mas gosto, respeito. Mas não é uma música de todo dia minha. Tem algo que seus filhos curtem aí, que você começou a ouvir? Não, eu tô sempre prestando atenção no que eles estão gostando. Eles têm um gosto musical muito apurado e muito sofisticado. Sim. Então eu tô sempre... Por exemplo, a Agnes Nunes, que eu não tinha... Amo. Que eu conhecia pouco. Enzo me introduziu no mundo de Agnes. Legal. Então eu vou... Sabe? Eu vou também prestando atenção neles, assim. Boa. E aí eu vou me modernizando. Boa, legal. E fofoca, então, rola solta com o Tiaguinho. No WhatsApp... Na academia. Na academia. A gente se encontra muito na academia. WhatsApp na academia, muito. Demais. Coisa mais fofa. Vamos pra próxima. Vamos. Vou pegar aqui. Tá. Não gostaria de sentar junto em um voo de 15 horas. Por qualquer motivo. Me olhou aqui, ela me deu uma olhada. Porque eu fiquei assim... Não, eu tô... Eu acho que com o Gianni, porque a gente não ia um minuto parar pra dormir. Ah, vocês iam falar... A gente não ia dormir nunca, porque a gente não dorme, a gente só fala. É? Uma cor de louco. Já passou isso com ele de ficar a hora, tipo assim, varar a noite, conversando? Ora, sempre. Quando a gente tava fazendo Belíssima, era uma novela, a gente gravava muito à noite. A gente passava noites e noites em claro ali na gravação, fofocando, fofocando. E ninguém consegue entrar no nosso grupo. Que é uma coisa aqui, né? Coisa aqui, ó. É. Era par romântico, né, que vocês fizeram? Era, coisa mais querida. Tem uma história com ele inusitada também, de bastidor, que ninguém sabe. Uma coisa que mostra um pouco da relação de vocês, assim. Pode contar? Ai, a gente tem um monte de coisa. Mas a gente foi gravar numa locação que era um motel. E aí, a gente tinha que fazer várias cenas ali e tal. Só que a tinta da piscina... Eles tinham passado uma tinta na piscina. Ah, tava fresca. É, e a gente... Mas com água. Aham. E a gente foi embora de lado. Porque quando a gente acordou de manhã, a gente tava todo azul. Não acredito. As mãos, a perna, o pé. E eu falei, gente, o que é isso? Eu tô ficando azul. Mas eu não notei nem ele. Ele desesperado do lado dele e eu desesperado do meu lado. Aí eu liguei pra ele e falei, pelo amor de Deus, amore. O que é que acontece? Você tá azul. Ele falou, tô azul, eu ia te ligar pra saber se você tava azul. Não, e lá, gente. Muito bom. A gente... Nossa, nós dois é um perigo. Você assistiu ele em Priscila? Claro, óbvio. Ele gostou? Imagina, eu participei disso desde o começo. Ai, sim. E eu que incentivo ele pra fazer musical, porque eu quero voltar com o cabaré pra ele fazer. Jura? Porque você sabe que o papel era dele, né? Ah, não sabia. E aí, um dia antes da gente começar a ensaiar o cabaré, ele recebeu a notícia de que ele tava com câncer. Ah, entendi. Então, o papel era dele, ele fazer pá romântico comigo. Meu Deus! E eu quero voltar com o cabaré, principalmente por causa dele. O papel é dele, ele tem que fazer. E você quer voltar, você também fazendo. Lógico! Claro, né? Claro. O mesmo papel. O mesmo papel. Então vamos ver se eu aguento até lá. Claro que vai. Que legal! Tô animada. Eu também. Você é super a favor dos remakes, então, no musical também? Muito sucesso, eu acho que sempre vale temporadas a mais. Eu vou voltar com o Chaplin também, que é uma produção minha, eu não faço como atriz. Sim. Mas eu acho que os clássicos e os que dão certo, é preciso que mais gente veja. Sim, legal. Vamos pra próxima. Vamos. Vamos desse lado, vai. Vamos desse lado. Deixa eu te ajudar. Ai, boa. Obrigada. Interpretaria no cinema. Tipo, o papel dessa pessoa na vida dela, você interpretaria. Tipo, eu vou viver ela no cinema. Fernanda. Fernanda? Como é a imitação de Fernanda? Essa você deve saber, fazer. Mamily! Porque ela me chama de Mamily, né? Mentira, eu chamei a minha mãe de Mamily. Mentira! Para! Eu chamo ela de filha ali, e ela me chama de Mamily. Tô chocada. Pelo por Deus. Porque não é um... Não é. As pessoas não falam Mamily, né? Vocês podem comentar aí no chat. É, gente. Não fala Mamily. Ninguém fala Mamily. É estar no celular, no meu celular, escrito Mamily. Gente. E é com... L-I-E-E. Não, é com I. Com I. Com I. É. Ah, tá. Vai, né? Não, não interessa, dá na mesa. E você foi a mãe dela também, Titi, né? Eu fui mãe de todas as minhas filhas da dramaturgia. Sim, foi, é. Como que é a imitação? Ela é muito parecida com ela. Mamily, que saudade, Mamily! Eu falo assim mesmo. Tô fofa, gente. E ela fala assim, desde que você foi a mãe dela na novela. Desde. A gente tem uma relação absurda, assim. De muita afinidade. Ela é muito parecida comigo. É? A gente é muito parecida. É assim, é mãe e filha de outra vida. Total. 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 Mas assim, ela vive, ela corre pra mim toda hora, assim. Que demais. Aliás, minhas filhas todas. Eu criei uma rede de apoio. Eu chamo minhas filhas da dramaturgia como rede de apoio mesmo. Que lindo. Porque virou uma relação de mãe e filha mesmo. Que demais. De grande amizade, de uma pela outra. Elas estão sempre à minha volta, elas estão sempre me ajudando, me apoiando. Eu o tempo todo olhando o que elas estão fazendo. Ligo, digo, escuta, isso aqui, não sei o que, vovó. Que legal. Sempre prestando atenção. Que lindo, que lindo. Sabe que a Fê foi a primeira pessoa com quem eu fiz esse quadro aqui, lá faz tempo, porque ela tinha outro formato e tal. Foi a primeira pessoa que participou. Maravilhosa. Ela é demais. Pensa num carisma que anda com o cabelo loucura. Isso é igual você, né? É, menina. A gente é do mesmo DNA. Vai, vamos pra próxima. Aí, vamos tirar aqui. Aí. Ih, aí. Mandaria uma DM para fofocar? Você adora uma fofoca, né? Sofia. Sofia é mais fofoqueira de todos. Sério? Vocês fofocam muito? Fofoca de mãe e filha é a melhor que tem, gente. Gente, ontem ela tava, ela mora em Nova York. Aham. Ela estuda cinema lá, tá no último ano. A gente falou no telefone, eu, Hélio Jarbas, a gente na cama já durante uma hora. Para, FaceTime? Claro, FaceTime. Ela é hilária. Sério? Ela é uma figura. Porque ela é super low profile, né? Nossa, mas ela é muito engraçada. Muito. Ela é uma figuraça. E ela é low profile, mas ela é divertidíssima, ela é engraçada. Ela é muito inteligente. Ela é uma mulher, assim... E vocês fofocam muito. Muito horrores. Você é de mandar uma DM, assim? Tipo assim, viu um negócio? Tudo. Caminha. Tudo. Amo. Ela manda muito coisa de mãe e filha pra mim. Ela me mandou uma coisa mais linda desse mundo que eu recebi. É um prédio, a foto de um prédio, meio caindo, meio torre de piso, assim. E uma árvore segurando o prédio. E aonde estava escrito... A árvore era Mom and I. Né? Minha mãe e eu. Ai, sim, fofo. Ai, eu fiquei tão emocionada. Ai, que lindo. Ai, vira e mexe, eu faço assim pra ela. Isso é uma árvore. E é legal, né? Ver que ela foi pro cinema. Não tinha como, né? E você tava grávida dela durante o Beijo do Vampiro. Exatamente. Tava. A primeira personagem dela. Ah, então. Já na barriga. Então não tinha como não ir pro audiovisual, né? Eu acho. E Enzo também, né? Enzo também. Agora começou a produzir cinema. Sim. Vai fazer algumas coisas, vai arriscar alguma coisa como ator. Que legal. Feliz. Você super incentiva. Super. Desde o começo. Incentivo qualquer coisa. É. Porque eu acho que a pessoa tem que experimentar tudo na vida. Sabe? Mesmo. Eu acho isso mesmo. Não pode uma pessoa com 18 anos já saber exatamente o que ela quer. Não. Quer dizer, até pode. Eu já sabia com 5 anos. Sim. Mas é muito... Uma certeza, né? É, uma certeza. É difícil. Não é uma coisa fácil de fazer. E eles te pedem conselhos? Super. Sobre, tipo, profissão, trabalho, tudo. Tempo todo. Mas assim... Mas são absolutamente independentes, individuais e tal. Mas é que a gente tem uma relação muito próxima. Sim. E muito de amor, de confiança. Sabe? Então, a Sofia, as coisas mais bárbaras que ela já fez, que foi nada, quase perto dos adolescentes. Mas ela sempre falou, eu procuro sempre a minha mãe. Quando eu tô esquisita, é minha mãe que me segura. Ah, sim. Eu procuro ela. As amigas. Você vai contar isso pra sua mãe? Vou? Claro que eu vou. Ah, que legal. E eu adorei uma fala do Enzo, que eu achei muito legal, que ele falou que ele tem orgulho de ser nepo baby. Que, né? Assim, porque ele fala, ah, você é nepo baby, porque, ah, sou a mãe, não sei o quê. E ele tem orgulho, sou nepo baby, sou filho da Cláudia Raia, sabe? Eu faria o mesmo. Ufa, gente. E é isso, eles têm esse privilégio de ter você como mãe. E muito legal, porque eles nunca usaram isso, sabe? Sim, verdade. É muito legal, porque eu e Edson sempre também educamos dessa maneira. Eu me lembro o Enzo, quando eu entrava nas festas de aniversário dele, que ele tinha, sei lá, seis anos, sete, cinco. A gente chegava, estavam todos os fotógrafos na porta. Nossa, sim. E ele dava uma travada, ele dizia assim, por favor, não me fotografe, eu não sou artista, meus pais são. Olha. Os fotógrafos, que eram nossos amigos da vida inteira. Cláudia, não dá pra aguentar esse menino. Pelo amor de Deus, o que é isso? E ninguém fotografava, porque ele falava com tal autoridade e uma coisa tão delicada que ninguém infringia a lei, sabe assim? Sim, sim, sim. Ele é muito interessante hoje. Que legal. Muito bacana. Vamos pra próxima, vou puxar aqui. Puxa, boba. Gente, mas não tá bom esse negócio de manusear. É. Olha lá, feedback, hein, galera. Trocaria de closet. Trocaria de closet. Com quem? Com Enzo. Com Enzo. Nossa, as roupas dele. Nossa, ele arrasa. Eu queria esse closet. Gente, ele arrasa no clipe. Nossa, ele te dá dicas de moda? Super. Hoje eu ganhei uma bolsa, a gente tava numa loja, eu ganhei uma bolsa, a dona da loja, a Cláudia, quer tirar a bolsa dessa marca, não sei o que, eu falei, ah, obrigada. Aí, eu tava com três opções, eu fiquei tão sem saber o que fazer, e eu geralmente sei o que eu, tem que falar, eu tava geminiana hoje, que é meu ascendente. Falei, Enzo, pelo amor de Deus, vem aqui, filho, me fala qual bolsa. Ele falou, essa. Na mesma hora, assim, ele sabe, ele tem um olho, um bom bolso. Ele é, não, ele é mega estiloso. Ele é incrível. Ele pega coisa sua também? Às vezes pega. Tipo, ele vai lá, ele vai no seu closet e pega. Às vezes pega. Amo. É bom, quer tudo ali, ó, compartilhável. Inclusive, eu já dei um rolê com Enzo, já, demos rolê, fomos pra After. Ai, nem lembro, era a festa de alguém. E aí, eu já encontrei ele muitas vezes em eventos, a gente sempre se cruza. Mas esse eu lembro que foi um dia que a gente conversou mais, que a gente passou a se conhecer mesmo e tal, se seguir, etc. E ele é muito fofo. Ele é muito fofo. E eu lembro que a gente estava no After, vou expor agora o Enzo, mas é coisa boa. A gente estava no After, na casa de alguém lá. E aí, todo mundo com fome, daqui a pouco o Enzo vai, faz um pedido lá de padaria. Ele é produtora, amor. Gente, mas aí veio com um banquete, com vários tipos de pães. Ele é essa pessoa? Café da manhã, assim, ó. Eu falei, gente, fofo. Ele é produtosíssimo, ele é totalmente eu. Nunca me esqueci, achei um fofo. A Ingrid Guimarães, outro dia, falou assim, gente, eu encontrei em Cannes com a Sofia e com o Enzo. Olha, eu vou passar seis meses na sua casa, disse ela pra mim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso aprender como é que faz dois seres humanos daquele, pelo amor de Deus. Mas é, é porque é você, né? Eles são muito bonitinhos. E você, você que trouxe o boom de Enzo, né? Pois é. Que coisa, né, menina? Foi você? Foi eu. Enzo zero. Agora vai vir o boom de Luca. Vai. Vai, não vai? Vai, eu acho. Eu também acho. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Eu ligaria pra pedir conselhos. Todo mundo pede pra você, mas pra quem você ligaria pra pedir? Jarbas. Jarbas. É pra ele que você corre quando você precisa de um conselho. Sabe por quê? Ele é a pessoa mais adequada que eu conheço. Hum. Pessoa mais calma, mais centrada. Ele parece ser todo certinho, assim. Mas ele não é, ele é uma delícia de pessoa. Aham. Graçadérrimo, louquinho, mas assim, louquinho do bem, sabe? Mas ele é divertidíssimo. É muito gostoso se relacionar com ele. É muito gostoso. E ele sempre me bota no chão, sabe? Ele é aquele cara que viveu sozinho durante muito tempo. Então, ele teve que se virar. Então, ele tem uma noção das coisas, das pessoas, das atitudes, da justiça, que é muito bonito de ele. Sim. E ele é muito íntegro, sabe? Então, é pra ele que eu corro. Muito bom. E como que é? Porque vocês fazem tudo juntos. Vocês são um casal, mas aí ele tá lá te dirigindo, tá produzindo, aí você tá produzindo, aí vocês estão atuando juntos. Como que fica essa divisão do casal? Pensa numa pessoa que você não enjoa de estar junto. Maravilhoso. Tem que... Eu não enjoa. E eu enjoo, tá? Tem que estar junto. Aham. Você enjoa. Enjoo. Eu enjoo. Com facilidade, inclusive. Ele, eu não enjoo. Ele é uma pessoa que eu adoro estar com ele. É uma das pessoas que eu mais amo estar. Vocês se encontraram mesmo, né? Completamente. Completamente. E, por exemplo, eu achei que no Concerto para Dois, a primeira vez que ele me dirigia... Sim. Ih, agora vai mandar em mim. Vai ser uma desgraça isso. E eu, produtora, eu ainda tô um pouquinho mais lá na ponta da cadeia, né? Falei, também se ele vier com um negócio de... Mas eu não posso reagir, porque eu sou atriz. Então, como é que vai ser isso? Nossa, foi maravilhoso. Ele é um ótimo diretor de ator. A gente deu super bem no concerto, porque assim, eu produzindo, ele me dirigindo, a gente atuando juntos. Meu Deus. Todas as noites, né? Aí, hoje, alguém perguntou assim, vocês não param de falar de trabalho? Tem um momento que vocês decidem? Não, porque a gente adora falar de trabalho. Criam juntos, né? Tudo. O tempo todo. O tempo todo. Doze personagens criados no quarto, gente. Veja isso. Vocês criaram um personagem na cama, no ato? Vocês criam personagens ali? Não, isso não. Tipo assim, fazer personagens ali? Não também, mas a gente faz o que a gente quiser, assim. Já fez? Tipo, é bem livre. Aham, tá. É bem maravilhoso. Mas tem essa coisa de fazer uma personagem ali na hora do sexo? Linquedinho, isso e tudo. Mas personagem. Personagem não. Não, porque também perde a graça, porque a gente é ator e atriz, né? Aí não tem muita graça. Aí daqui a pouco tá analisando, né? Se tá sendo um bom personagem ou não. Tipo, você não tá bem no personagem. Não contrataria não. Essa enfermeira, você não tá fazendo bem. Não contrataria... Melhor não. Melhor não. Vamos. Bom, vamos pro próximo. Vamos aqui. Temos três. Um. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Eu e Miguel Falabella, pelo amor de Jesus Cristo. A fofoca rola solta também nesses dois. Deus do céu. Como que é? Sabe por quê? A gente é fruto dos anos 80. Nossa, quanta coisa vocês viveram, né? Então a gente fala coisas inaceitáveis. Sim. Coisas que não podem vazar. Eu imagino. Que não podem ser publicadas. E que a gente não pode falar na frente de ninguém. Uhum. Quando você vê ele falando dentro do meu ouvido, e eu dentro do ouvido dele, são coisas inacreditáveis. E a gente quando se encontra num lugar público, é isso que acontece. Sim. Porque a gente é amigo de muito tempo. Só pra você ter uma ideia, foi nos anos 80, ele me conheceu com 17 anos. Sim. Quando ele me viu, ele falou, falei, oi, Cláudia Raia, ele disse, Miguel Falabella, você não se veste, né? Você usa traje típico. Mentira. Como que era a roupa, você lembra? Sei lá, uma ideia. Brinco, cabelo, todo mundo. Eu falei, gente, eu quero ser sua amiga para sempre. Eu amei. Eu falei, imediatamente isso pra ele. Foi a primeira frase que nós trocamos na vida. Então, assim, é meu irmão. É uma pessoa que sempre esteve do meu lado, em todos os momentos da minha vida. E o gênio, né? Ah, hilário. O musical também. Ah, não, é um gênio. É um gênio. É uma delícia conviver com ele. É uma delícia viver no mesmo tempo que ele. Sim. Sabe? Sim. Muito grato, assim, por esses encontros. Muito bom. Vamos lá. Puxa daí. Faltam dois, hein? Paola e Tatá. E a Tatazinha. Vai... Ai, meu Deus. Grego. Negaf. Chamaria para um rolê no cruzeiro. Chamaria para um rolê no cruzeiro. Aí é inspirado no Conceito para Dois. Rolesão. Rolesão no cruzeiro. Paola. Paola. A Paola é fervida? Gente, ela é fervida num grau. É? Pensa numa pessoa fervida, ela. Sério? Ela é animada, ela é engraçada. É que ela é a Ariana. Então, ela tem suas particularidades. Porque Enzo também é a Ariana. Tem seus momentos. E não é com todo mundo que ela é assim. Ela tem que estar íntima. Tem que ser íntima da pessoa. Não é comigo. É uma delícia. E algum rolê que vocês deram juntos, você pode contar? Alguma coisa? Vários, gente. A gente já sambou em Fernando de Noronha, em cima de um palco, só nós duas. A gente já fez de um tudo. A gente já passou Réveillon juntas. Olha, Paola é a companheiraça. Sim, que legal. Sabe? E Paola é a minha filha popular. A Mariana Chimenez é a minha filha do acabamento. Do acabamento, amo. A Paola é do popular. Ela é da cervejoca, do samba, entendeu? Ela é essa criatura que veio pra gostar e gostou. Sim. E tá ali no meio da galera. Sim. Entendeu? Gente da gente. Gente da gente. Você é, como você é no rolê, você não é muito rolezeira. Sim, fervida de rolê, de curtir altas. É, sabe por quê? Porque eu não bebo. Sim. Eu já sou doida mesmo, naturalmente. Natural. Só de água, com gás, eu tô já colocada. E, mas, por exemplo, você me convida, eu vou. O Java diz que eu me chamo Maria Cláudia Vamos Motarraia. Porque a pessoa fala vamos, eu falo vamos. Não tem tempo ruim. Amor, eu não sei nem pra onde eu tô indo, eu tô indo. Você vai. Entendeu? Me conta um rolê inusitado, que já rolê, aleatória. Sabe quando você chega e você fala, meu Deus, onde estou? O que está acontecendo? Deve ter vários, né? Tem, mas eu sempre sei pra onde eu tô indo e aonde eu vou me meter. Mas, às vezes, é inusitado. Você olha pro lado, sei lá, tem uma pessoa X, aí do outro, aí tem alguém em cima da mesa. Mas é que eu não acho nada tão inusitado. É tudo muito sem graça. Mas, na verdade, não é sem graça, é porque eu normalizo tudo, assim. Porque eu acho que cada um faz o teu rolê, eu não fico ali julgando, sabe? Não, não é de julgar. É de ser surpreendida. É, isso. Não lembra de nada? Nem lá nas antigas? Não, nas antigas, sim. Anos 80, um lugar que eu fui convidada pra fazer uma suruba. E eu nunca fiz suruba. Porque eu tive sempre problema com o negócio de grupo. Sim. Eu gosto do negócio individual. E aí, mas só que eu fui pro rolê. Só que eu disse que eu não ia participar. Amor, quando eu cheguei lá, era uma confusão. Mas já tava todo mundo pronto. Todo mundo já se aprontando. E eu dizia, mas cadê o fulano? Aí eu achava um pé. Eu dizia, gente, mas... O que tá acontecendo aqui? Quem é essa pessoa? É o pé de quem? Eu conheço esse pé, que eu tenho mania de pé. Aham. Conhece esse pé. Eu reconheço as pessoas pelo pé. Pé do que, né? Do que coisa. Então, nesse dia, por exemplo, foi bem surpreendente. Porque a gente falaram, não, é de boa. Se você não quiser fazer a suruba, tá de boa. Se você chegou lá, a suruba tava rolando. Tava rolando e só tinha eu de fora. E analisando e procurando as pessoas. Oi, cadê o fulano? Mas aí você ficou ali vendo? Eu fiquei, mas eu achei tão confuso tudo. Ai, gente, que loucura. Nunca deu vontade de uma surubenta? Não. Porque eu gosto da coisa única. Sim, nem homenagem. Nem homenagem. Mas assim, as pessoas acham que eu sou a surubenta. Só de olhar pra mim. Não sou, que é engraçado. Você gosta do... Eu gosto da coisa do... Você ia ser o menta? Eu sou atenta. Sempre de olho. Tudo pode acontecer. Sim. Mas não sou doente, não. 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 É de boa. O Jarbas é ciumento? É possessivo. Ah, tá. Ele disse, eu não sou ciumento, eu sou possessivo. É. Leonino, né amor? É, nossa, é mesmo. Leonino. Aí tem que estar junto. É. Não tem essa coisa de sair separado. É, não, isso nem é tanto. Por exemplo, hoje ele tá no teatro, enquanto eu tô aqui dando entrevista pra você. E trabalho. Não, mas ele tá assistindo um espetáculo. Tá. Um amigo. Mas aí um ir pra uma festa, outro ir pro bar, outro não, né? Ah não, aí não. Aí tem que... Ele também já é demais. Ah tá. Aí pra bar, não dá. É que eu e o meu boy, a gente é. É. Ah, vai no bar, aí eu vou pra outro lugar, aí a gente se encontra no meio da madrugada. Ah, bonito isso. Mas é que a gente é casada também? Ah, já sou, né? É, né? Ah, mora junto. Ah, mora junto. Já tá, já considera. Ah, bom. Mas é que os dois é rolezeiro, né? Então, assim, nós somos. Aí é outra coisa. É. Mas assim, tudo bem também. Cada um, cada um. Mas a relação é aberta? Ela se me julgando. Não, não julguei. Não, não. Eu achei bonito. Eu só fiquei, talvez, com um pouco de inveja. Inveja? Não. Sim, invejinha, tipo... Ah, fofo. Ah, é, porque a gente tem muita confiança, né? Assim, tá, né? Não tem essa coisa, ah, ele tá lá fazendo o quê? Não. A gente é muita confiança, entendeu? E é isso. E a gente gosta de se divertir junto. A gente também tem. Ele passa o dia inteiro sem me ligar. Eu digo, gente, ele não me liga. Pra saber onde eu tô, com quem eu tô, ele não pergunta. É de boa isso. Não pergunta. Ah, então. Aí é bom, tem a confiança. Super. Tá. Sobrou a Tatá. O que será que sobrou pra ela? Ah, fofinha. Amo. Fofinha. Não, adoro. Minha nova amiga, a gente é amiga agora. Ixi. Mas acho que você não escolheria mesmo. Não escolheria pra me dirigir. Não. Né? Não. Pô, vou dirigir você? É. Né? Não, porque nem é o rolê dela, né? Nem é, né? Acho que ela nunca dirigiu nada. Ótima apresentadora. É, nunca dirigiu nada. Nunca dirigiu nada. E essa... Adoro, tá? É uma dupla delícia. É isso, uma tênis delas, né? Não pode delas. É. É, como que foi tudo isso? Como que tá sendo ser apresentadora ali? Ai, muito legal. Eu amo. Eu sou uma comunicadora, né? Eu adoro, eu adoro. Então, falar disso pra mim agora tá sendo um delírio, sabe? Uma delícia mesmo. Tô muito feliz de estar com ela, falando sobre isso. E recebendo tanta informação, conhecendo a vida de tanta gente. Sim. As dificuldades, as alegrias. Ai, tá sendo gostoso demais. Eu tô amando fazer esse programa. Ela fez o convite, vocês ainda não se conheciam muito? Como que era? Não, já tinha ido no pod delas. Já tinha ido. E aí, a partir dali que rolou o convite. É, depois de muito tempo que veio o convite. Mas eu aceitei exatamente. E na hora você já aceitou? Aceitei. Nem dúvidas. Não. E agora, vocês estão mais amigas, você falou. A gente tá muito amiga agora. A gente tá muito WhatsApp, sabe? Sim. A gente tá muito amiga. Ai, que legal. Que bom. Que coisa boa. O que falta pra você, hein? Apresentadora, bailarina, produtora, diretora, atriz. O mundo, não sou diretora, sou só produtor. É verdade. Eu já fui enfiando mais coisa aí. Enfiou. Dirigir, de repente? Ah, talvez. Mas eu não sei. Eu acho que eu gosto mais de produzir do que de dirigir. Mas falta o mundo inteiro ainda. É uma coisa que você quer muito, que ainda não rolou? Que você tem uma vontade? Não que seja um plano, propriamente. Um programa, apresentando. A Lá de ATV. Aí, Rafa Dias. O que a gente faz com o negócio de xixi, quando tem vontade de fazer xixi, que o programa é ao vivo? Pode ir, você tá com vontade de fazer xixi? Eu tô. A gente vai terminar agora, a gente vai encerrar. Mas no meio do programa, você deu uma vontade desesperadora. Não, mas eu espero. Mas acabou não. Terminando, acabou o próximo momento. Ai, Foquinha, eu amei. Foi tão bom, que até a hora do xixi vem na hora certa. Você vê, é tudo coreografado. ear quizás. Tchau, tchau. E aí a tchau. E aí a tchau. E aí E aí